Cadê? Tomou? Tomou. Boa. Passa aqui na minha área. Eu não quero, não. Não tenho dó, não, mano. Depois vira um castelo. Eu tô ferrado. Não, não basta esses vizinhos que já estão aqui, já. Tem que raidar eles. Eitinho aqui de bom. Uh! Tech Hammer? Uxi! Era bom pra nós, né, isso daqui. Então, gente, ó, era bom. Gasolina. Depois eu vim buscar, mano. Tô com muito loot aqui. Deixa eu guardar isso aqui tudo na base. Cara afogado, mano. Tá vendo que a ilha aqui é do Tebatão, mano? Só eu posso construir base aqui. Tinha naquela caverna. Já tava lá, então. A caverna é do cara, mas o resto da ilha é minha. Pior que eu não vou ter tempo nem de pegar esse material. Tem que ir lá na plataforma dar um contra, mano, maluco. Opa! Alguém treitando ali no coisa, mano. Pistola semiautomática ainda, hein? Pistola semiautomática! Eu acho que não vai dar tempo, não. Eu já... Deve ter passado o tempo já. O cara tacou, mano. Deve faltar, tipo, os dois minutos no máximo. E como aqui tem esse barra home que estraga o jogo, eu prefiro andar a pé pra catar aventura no meio do caminho. Aquilo ali. Um cavalo. O bom é que a plataforma tá perto aqui, né? Se eu conseguir ir pra cima dele dar um teco, eu consigo prender ele dentro da plataforma. Se ele se esconder e conseguir passar três minutos, que se não me engano é combat block, aí consegue dar home. Esse é o problema do modded. De resto, tá tranquilo. Porque eu tenho muito loot aqui. Dá pra fazer a mesma tre... Mano, eu tô com um monte de míssel agora, velho. Tô lotado de míssel. Guarda tudo. Rapidamente, rápido. Deixa eu ver. Uh, já dá pra fazer. Beleza. Vou guardar essas paradas aqui. Será que dá tempo ainda? Não dá pra enxergar nada, mano. Deixa eu ver se eu acho um... Um barquinho. Ah, tem um barquinho bem atrás da pedra aqui. Tomara que dê tempo, mano. Ai. Porra. Vamos pro tudo ou nada. Nossa, tá cheio de bote, mano. Como é que o cara fez? Os botão tão lá ainda. E eu não trouxe muita bala pra atirar, mano. Que droga, velho. Ó, tá cheio de bote. Será que ele... Como é que ele fez esse bagulho pra jogar o... Será que ele jogou... Ele jogou... Ele de helicóptero? Eu tinha que fazer aquela... Aquela mesa, né? Com a câmera. Aí eu podia ver como o cara tá fazendo aqui. Ó lá. Os botes tá tudo aí. Como é que ele fez sem matar os botes? Onde eu jogou o airdrop embaixo d'água? Ó, o barco tá ali. Ó, o navio não chegando aí. Vamos fazer o navio, então? Bora fazer. Já tamo aqui mesmo? Botafora eu não vou ter bala suficiente pra fazer, não. Mas lá no navio eu faço. Dá pra fazer tranquilo agora. A casinha, a cura. Tem a faca pra qualquer coisa que eu precisar. Cara, dá pra me pegar e já matar os botes de longe já, hein? Provavelmente não deve ter ninguém aqui porque eu já... Eu tô chegando cedo. Ó. Dá pra me pegar e matar ali, ó. Tomou uma. Ui. Tomou outra. Aí, errei. Ai, 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 ai. Ai, ai, errou. Tomou, morreu. Calma. Tomou uma. Ui. Calma. Calma, calma. Errou, errou. Aí, errou. Calma. Calma que leveza. Tomou a cabeça. Morreu. Vambora. Deixa eu pegar um pouco de azuna pra mim ir embora. Aqui. Aqui. Boa. Só vai, barcão. Ajuda nós, hein? Vai derrubar eu. Eita, barquinho lento. Nossa, a hélice aqui do barco agora, velho. Agora tem hélice. Top. Ai. Peraí. Calma que o barco tá mais rápido agora. Ué? Ah, tá. Tá aqui. Vai, 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 vai. Uh. Ui. Calma. Ainda bem que eu sou meio lerdo. Ui. Ui, caceta. Consegui. Deixa eu ver onde tá a primeira caixa. Tá bem em cima de mim. Bem embaixo. Ai, ai, caceta. Onde tá essa... Eita, nois. Não enxergando é nada. Aí. Uh. Calma aí. Pera. Ui. Cadê? Eu não tô vendo é nada, mano. Ai. Podia dropar uma lanterninha agora, hein. Cadê ele? Tô enxergando, mano. Ai, ai. Eu não sei se ele morreu ou se ele tá vivo. Não dá pra ver nada, mano. Eu matei? Ah, porra. Ataquei. Ah, morre. Ué? Dropou uma pistolinha ainda. GG. Terei uma lanterna. Preps. Beleza. Lanterninha. Eita, pega. Deixa eu tentar abrir a primeira caixa já. Uh, peraí. Olha o spray da cá. Que top, mano. Aí, morreu. Aí, aí. Tem um em cima. Vou tacar logo com a... Toma. Cadê? Cadê? Toma. Morreu. Como é que eu sobe aqui? Ui, caceta. Ui. Pelei, travessa. Tem muito bote aqui. Ui. Ui. Morre. Tem um de MP5, sei lá, aqui. Aí, morreu. Abriu logo a caixa. Ui. Como é que abre aqui o negócio, mano? Todo lado errado. Tem bastante bala ainda? Nossa, acabou minhas balas, velho. Esse aqui tem um bote em algum lugar aqui, mano. Ou aqui. Aqui, ó. Dá bala, dá bala. A kit tá bom. Tá valendo. Cara, eu vou ter que economizar a bala aqui, mano. Tem um bote aqui. Beleza. E aí, balinhas. Boa. Dez minutos. Caramba, será que eu aguento? Dez minutos. Dez minutos. Eu posso ir matando os botes daqui de cima, né? Fica mais fácil. Acabou? Ali, ó. Eita, nós. Bote. Bote em bote. Ó, tem mais um avião. Morreu. Agora morreu. Cadê o em bote ali? Ali, ó. Tomou na coxa. Eita, bobada. Toma mais um. Tomou no pezinho. Caramba, não morre. Ah, não morre. Que mentira. Ah, o cara aqui. Será que aí voltou? Acho que não. Caramba, não morre, mano. Eu tenho que começar a bala. Bom, dez minutos. Vamos ver se dropa a balinha aqui pra nós. Caramba, pior que não vai dropar nada. Quer ver? Opa, mais um em nove. Beleza. Mais bola pra nós. Tem um bote pra esquerda. Vamos lugar aqui. Ui! Ai, dois vesgos. Caramba. Que susto. Cadê o que tava aqui? Caramba, não morre. Mano, não dropa a bala essa porcaria. Tem um ali meio... Meio bugado. GG. Acabou minhas balas. Acabou minhas balas. Ih, não conseguiu lutear. Tá bugado. Já pensou? Esse daqui era o que tinha bala? Ó, não conseguiu lutear. Não sei onde o corpo dele tá. Ó, tá tudo bugado. Caramba. Eu sei, daqui é antes que bugue meu rust também. Beleza. Bom. Aí. Nossa, no mesmo lugar. Corre lá. Tá aqui embaixo. Não tá aqui em cima, mano. As duas saindo dropar ali em cima. Epa. Aproveitar. Já vou ficar camperando aqui nessa parte. Que é mais fácil. Aí, ó. Falei? Nossa, que bom, mano. Os dois um do lado do outro aqui. E na parte boa. Beleza. Agora é só economizar bala, mano. Aí, GG, ó. Vou até jogar essas pistolas fora. Vou ficar só com o que eu preciso mesmo. Kit, mergulho aqui na mão. Tranquilo. E agora é ficar olhando aqui no baralho. Aqui no baralhinho. Tá só esperando os caras aparecerem. O único problema é que eu tô sem bala. Tem umas caixas lá pra pegar, velho. Pega logo. Uh, boltzinha. GG. Mais bala pra nós. Boa. Beleza. Pessoal, eu não quero. Isso eu quero. Scraper eu quero. Eu preciso de uma lanterna, mano. Ui. Tem bot ainda aqui. Caceta. Vai dar susto na mãe. Peraí. Aí, bala. Bala. Scraps. Ele. Tão verde, mano. Pra que aquele catão verde, mano? Beleza. Agora eu tentei enxergar lá embaixo, mano. Pra ver se eu consigo achar. As caixas que estão aqui embaixo. Tá muito escuro agora aqui, ó. O jogo louco. Scraps. Beleza. Aí, ó. Um airdrop. Mano, mais um lança-missão. Eu nem vou levar. Não preciso disso, não. PG. Pegar uma caixa. Cara, não dá pra enxergar nada, literalmente. Esses buracos ali. Hum. Beleza. Não, eu vou jogar essa doze fora que eu não vou usar, não. Jogar. Também. Tô pegando aqui, ó. Tentando encontrar no escuro mesmo. Aí. Opa, balinha boa. C4, mano. GG. Esse notebook fora. Porta blindada. GG, mano. Top. MP5. Jogar essa aqui fora. Vou jogar essa pistola fora e ficar com MP5, mano. Levar SMG. Uh, mais balinha. Boa. Eu quero prender essa portinha blindada. GG, mano. Uh, abri uma. Pior que eu fico mó perdido nesse barco. Eu não sei pra onde eu vou, que a gente tem que ir. A primeira que eu abri vai ter cabelo em capitão, né? Aqui dentro, aqui, ó. Uh, GG. 204, mano. Mais uma L96. Top. É, era. Tem que jogar fora. Mais uma casinha. Pegar essas molas fora. Isso aqui pega. Aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui também. Não deixa as molas aí. Ah, vai sumir. Quando eu pegar, ela vai dropar. Não adianta deixar aqui. Você virar aquele... Se você mexe na caixa, ele dropa o item, mano. Os itens. Aí, 3 minutos nessa. Ele liberou mais uma, não. Só tem duas. Boa, mano. Agora a gente vai. Caraca, muita arma, mano. Vou subir aqui no baralho. Se alguém vier e conseguir subir, eu pulo no mar. Aí, spawnou mais uma. Ah, é bem aqui na frente ainda. GG. Vamos ver se é rapidamente, rápido. Ui, não. Não é pra pular também, seu burro. Vamos botar aquela pra abrir e a gente fica lá em cima esperando. Eita. Oh, meu Deus do céu. Aí. Opa. Olha o cara subindo. Não vai vir aqui, não. Já tem gente aqui. Vamos ver. Eita. Pega, mano. O que eu faço, galera? Vou deixar jogar essa M fora. Deixa eu ver. Jogar essa M39. O que eu jogo aqui? Vou jogar um kit de ar. Vou pegar essa Bolt aqui também. Mais um AK. Tá sobrando agora, mano. AK. Cara, deixa essas três seringas aqui. Kit. Beleza. Oh, luvinha. Luvinha boa, mano. Mais uma assim. Esse aqui eu não quero. Eu quero esse míssel. Bom, na base tem bastante bala, né, mano? Não vou deixar essa M39 aqui. Não uso mesmo. Cara, veio secão aqui, ó. No meu... No meu barco, mano. Vai fora. E quem tá comandando agora é o Tebatão aqui, ó. Capitão Tebato. EG. Será que eu nem sei onde eu matei ele, mano? Podia ter pego e ter marcado pra poder depois pegar o loot dele, né? Tá um cara fazendo base bem ali, ó. Deixa eu pegar Bolt. Não, é um airdrop. Eita, pega. Caramba, mano. É um airdrop aqui, velho. Aí, a gente pode vir pegar. Não sei. Tá por aqui, ó. Marcar aqui assim. Se ele não sumir até a gente voltar. Quero ver eu guardar tudo isso dentro da base, né? Deixa eu ver. Falta dois minutos, mano. Já vou descer, já. Deixa eu ver aqui. Falta bem pouco. Dois minutos? Caramba, ainda faltou dois minutos, mano. Que bom que essas caixotas aqui também ajudam a gente a defender. A gente sobe em cima delas ali, ó. Bem no cantinho. Plá, xablau. E aí. Só vai, só vai. G. Mais um míssel. Mais uma K. Deixa esse metal aqui. Não vou precisar. Bolt, não quero. Mais um airdrop. Caramba, mano. Mais um airdrop, velho. O que eu faço? Vou deixar esse daqui aqui. Não tá quase no chão. O helicóptero vindo. Caramba, caramba, caramba. Corre. É o L? Caramba, ele tá entrando aqui no mapa agora, velho. Tenta sair do barco antes de passar pelo L. Vai. Vai. Ui. Não, não vira, não. Pelo amor de Deus. Uuuh. Quase que eu pego o L, mano, de frente, velho. GG. Onde eu tô, que eu nem sei. Uh. Hum. Full loot, ó. Eu tô com o kit de mergulho. Posso ostentar, hein. Isso é lá no fundo do mar. Meu, olha quanto scrap eu peguei também. Vamos jogar o airdrop aqui agora. Hoje é meu dia de ostentar. Tá. Tá. E Hudson. Aqui. Vitinho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma